...da Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele está na Comissão de Constituição e Justiça, é a última comissão da Câmara, agora que eu fui nomeado relator. O prazo que está aberto agora é para emendas. Então nós temos até agora, nesse projeto, do 14º salário. Lembrando vocês que o projeto estava parado, o ano passado ficou travado nos corredores das comissões, mas nós denunciamos, andou e eu fui nomeado relator desse projeto. Olá, pessoal. Estamos de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, notícias do governo federal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, 14º salário do INSS avança quando o abono de R$ 2.424 será liberado aos aposentados e pensionistas. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, concluiu os repassos do 13º salário para aposentados e pensionistas. O tratamento serviu como forma de garantir que os beneficiários da Previdência tivessem uma renda extra e pudesse movimentar a economia. Além disso, recentemente, o projeto do 14º salário do INSS voltou a caminhar e ser centro de discussões. Há meses paradas na Câmara dos Deputados, a proposta do abono extra recebeu a aprovação das Comissões de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Finanças e Tributação. Recentemente, o projeto do 14º salário também teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. E como anda a tramitação? Ficou decidido que o PL 4.367 terá que passar por uma comissão especial antes de qualquer coisa. Neste caso, é possível que haja uma demora na sua aprovação e pode ficar para janeiro de 2023 caso receba o aval para seguir. Serão apenas os votos do Senado antes da sanção do Presidente da República. Vale destacar que a decisão final ficará a cargo do Presidente Jair Bolsonaro, que pode vetar ou aprovar o texto. Em caso de recusa, as Casas Legislativas ainda podem recorrer e derrubar a decisão do Presidente, fazendo com que o 14º salário do INSS siga em frente e possa ser aprovado. E qual é o valor do 14º salário? Proposta pelo deputado Pompeu de Matos, o projeto do 14º salário do INSS é uma solicitação do parlamentar para socorrer os aposentados e pensionistas durante a pandemia. O objetivo é garantir aos segurados um pagamento extra, além do 13º salário, pago todos os anos. Sendo assim, caso a proposta seja aprovada, os beneficiários poderão receber um montante com valor de até 2 salários mínimos, hoje, que dá igual a R$ 2.424. No entanto, como o piso nacional é reajustado anualmente, é possível que esse valor fique ainda maior a partir do ano que vem.